Fala, galerinha do canal! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo jó? Espero que vocês estão bem, porque estou ótima! Então, meus amores, vamos para mais um vídeo aqui hoje, tá? E o vídeo de hoje é um vlog. Eu já tentei gravar esse vídeo cinco vezes, sim, cinco vezes essa entrada, mas não tá dando, porque o barulho não tá querendo sair do meu celular. Gente de Deus, que ódio que eu tô desse celular tão grande! E é isso, né, gente? Mas vamos tentar gravar, né, porque eu não posso ficar sem gravar conteúdo pra vocês, né? Então, bora aqui, gente, é... Se tiver o barulho agora de novo nesse vídeo, eu vou deixar pra vocês verem, que eu não tô mentindo. Então, o que é? Eu já arrumei minha cama, vou tirar esse estranho da minha cama, vou arrumar minha penteadeira, vou arrumar a cama da Sofia, arrumar o tapete aqui, né? Lá na cozinha tá até que tá arrumado, tá bagunçado não, falta só lavar essas vasilhas aqui, três. Mas tem mais vasilha aqui fora, tem mais vasilha aqui, tá tudo suja. Então, é isso que eu vou fazer. E como eu tô sem tripé, gente, não dá pra me mostrar fazendo as coisas, porque quando eu tô com tripé, eu coloco o celular assim em cima e gravo, sabe? E aqui fica, se eu botar assim, ó, em cima dos trens que eu tenho, fica ruim, tá vendo? Pra vocês, fica muito reto. Tem que ser assim pra vocês verem tudo. Então, que eu vou... Não vou gravar pra vocês arrumando, eu vou só mostrar como é que tá a bagunça, e depois eu mostro como que tá arrumadinho, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou arrumar aqui a penteadeira, vou arrumar o quarto, vou arrumar a casa, e depois eu venho aqui falar mais com vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês como ficou. Então, meus amores, já terminei de arrumar a casa, vou mostrar pra vocês como que ficou mais ou menos aqui, tá? Ó, ali eu, minha cama, arrumei o tapete, agora tá arrumadinho, penteadeira arrumei, que tá o celular de Sofia carregando, minha chinelinha, que eu gosto sempre de tirar a chinela pra entrar no tapete, gente, eu acho que encarde, sabe? Minha cama, aqui, eu já lavei essa vazia aqui, gente, é porque eu gosto sempre de deixar essa panelinha com essa mamadeira aqui, que já tá lavadinha, tá vendo? Porque a Sofia mama quase toda hora, então já deixa em cima aí do fogão, tá? Aqui tá arrumadinho, as azeite a lavar, deixa até guardei já. Deixei essa carne aqui no sol, gente, pra descongelar, a carne moída, vim fazer o almoço, e, gente, agora eu vou lavar meu cabelo, vou lavar aqui no tanque mesmo, gente, porque ontem eu já lavei, na verdade, vou mais enxaguar e passar um creme, né? Porque ontem eu lavei, mas não finalizei. Então, vou lavar com esse daqui, ó, a coleção. Eu vou lavar com esse, tá com esse óleo de arão aqui, e vou lavar só pra finalizar mesmo, gente, porque ontem eu lavei meu cabelo, só que eu não finalizei, fiz um penteado, né? Aí quando eu não finalizo, fica essa bagaça, né? Então, vou só lavar só pra finalizar mesmo. Meus amores, já lavei meu cabelo, tá? Não é bem uma lavada, eu só passei um creme e enxaguei, porque, que nem eu falei, ontem eu lavei com shampoo e tudo mais, né? Mas eu queria hoje lavar só pra fazer... Ai, tia de cabelo, meu irmão. Só pra fazer a finalização mesmo, pra mim gravar uns vídeos arrumadinho, né? Então é isso, eu vou fazer a finalização aqui agora, gente, eu não vou mostrar a finalização pra vocês, porque já tem muitos vídeos aqui no canal de finalização. Se você quer uma finalização bem atualizada, qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo, que eu vou estar trazendo, tá bom? Então é isso, gente, eu vou começar a finalizar aqui meu cabelo, eu vou finalizar, eu vou mostrar pra vocês o creme que eu vou finalizar, tá? É isso daqui, ó, eu vou usar isso. Outro eu já coloquei no banheiro, né? Pra deixar pra lavar mesmo, né? E essa aqui eu vou finalizar com esse. Creme barato, né, gente? Não tem dinheiro pra comprar um creme caro? Meus amores, já finalizei meu cabelo, ó. Tá cheio de creme, como vocês estão vendo, né? Porque eu deixo secar um pouquinho, depois eu venho tirando, assim, o creme com a toalha, alguma coisa assim, né? Mas olha como ficou. Não vai dar pra ver direito, tá? Depois que secar um pouquinho, eu mostro pra vocês. Agora eu vou ver o que que eu faço aqui de almoço, né? Porque a Sofia agora ainda tem que buscar lá na escola. Meus amores, ó, tô fazendo o almoço. Como já tem arroz pronto, eu vou fazer a carne e o feijão, né? Que eu coloquei tempero e colorado. Agora eu vou vim... Eu já deixei fritar um pouquinho, né? Agora eu vou vim com a carne moída. Já ficou um pouquinho, né? Nossa, o trem com a mão é ruim demais, hein? É porque eu tô sem tripé, ó. Já ficou um pouquinho. Quando eu tiver com tripé vai ser melhor, porque eu coloco o celular no tripé e vou filmando. Agora misturo, né? Gente, eu já vou ter que comer arroz, porque... Não tem verdura, né? Se eu não for comer arroz, eu vou comer só carne, né? Não tem como. Porque é assim, eu tô fazendo a dieta low carb, né? Aí não tô comendo nem arroz, nem feijão. Mas como não tem verdura, a verdura acabou, né, gente? E aí que eu tô fazendo o quê? Ai, deixa eu virar a câmera pra mim, peraí. Que nem eu tava falando, pessoal, como eu tô fazendo a dieta low carb, eu não tô comendo arroz, nem feijão, né? Tô comendo carne e verdura. Mas ainda não recebi pra comprar verdura, né? Eu tenho arroz, sem feijão, tem carne, né? Eu tenho ovo aqui em casa. Mas ainda não recebi pra comprar verdura, porque a verdura acabou, né? Aí quando eu receber, eu vou comprar as verduras, né? E vou voltar à minha dieta low carb e vou começar a academia também. Gente, meu almoço tá quase pronto. A carne tá pronta, tá? Eu coloquei tomate, tá saindo um ventinho. Tomate com pimentão. Meu arroz tá pronto. Só esquendeu o arroz. E o feijão vai começar a ferver agora. Tá? Então é isso, gente. E agora eu vou postar um vídeo. E meu cabelo tá aqui secando. Os amores vão almoçar agora. A minha comidinha é um arroz, feijão, carne, né? Com tomate e coisa, que eu esqueci o nome. E o suco de... acerola. E a Sofia, gente, não quis comer. Ela tá cheia, né? Porque chegou da escola, agora tá cheia. Aí, quando ela quiser, ela come, né? Porque não adianta eu forçar, né, gente? Temos o celular pra despertar. Meio dia e cinquenta. Acordei duas e pouco. Porque eu tava tão cansada. Falei, vou dormir mais um pouquinho. Já viu esse pouquinho, né? E aí, gente, acordei com a suadeira. O sol, gente. Gente, eu dormi e tava fresquinho. Aí, quando eu acordo, é que solzão rebentando mamão. Uhum, gente. Aqui em Goiás é um trem. É uma hora quente, uma hora frio. Ninguém entende. Solta... Desculpa. Então é isso, gente. Eu vou dar uma arrumada na minha casa, porque eu nunca vi. Eu durmo a casa bagunça. Sofia. Aí, eu vou arrumar a casa e vou lavar as vasilhinhas do almoço. E depois vou começar a editar uns vídeos. Porque eu dormi muito. Vou mostrar pra vocês como que tá a casa. que a gente já tem que arrumar aqui. Não vou mostrar pra lá, porque a Sofia tá sem blusa, né? Aqui, arrumar aqui. E a lavar as vasilhas do almoço, que ainda não lavei. Sujo. Sujo. Arrumar aqui. Gente de Deus. E aqui tá arrumadinho. Só aquela toalha ali. Mas tem que trazer as vasilhas pra lá de fora e lavar as vasilhas, né? Aí, então, eu vou fazer isso agora. e depois eu mostro pra vocês. Que nem eu falei, como eu tô sem tripé, não tem como ficar mostrando, né? Lavando, organizando as coisas. Aí, eu vou comprar um tripé quando eu receber e mostro mais direitinho pra vocês. Gente, não tá tendo condição de eu gravar o vídeo. Tá chiando muito, muito, muito. Já é sexta, sétima. Eu nem lembro mais quantas vezes que eu já gravei esse vídeo. Ai, meu Deus do céu. Não vai dar pra gravar vídeo pro canal, não. Enquanto eu não tiver com o celular, melhor. Eu já terminei de arrumar a casa, né, gente? E vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu lavar as louças. Já arrumei a cozinha. Só minha garrafinha que tá ali, que eu tava tomando água. Meu carregador, meu celular tava carregando, né? E arrumei o quarto. Tá vendo, gente? É isso. Pessoal, vocês viram que eu deixei algumas partes, né, do vídeo que tá chiando. Eu vou acabar com esse vídeo por aqui. Eu ia gravar mais, mas não tem como eu gravar vídeo pro canal enquanto eu não tiver com o celular, melhor. Fica chiando, eu tenho que apagar, gravar de novo, apagar, gravar de novo, apagar, gravar de novo. Gente, um take de um vídeo, um pedacinho, eu tenho que gravar mais de sete vezes. Sete, oito, nove vezes. Entendeu? Pra vocês poderem ouvir. E entre meio o vídeo, faz barulho, vocês viram aí. Então, vou parar com esse vídeo aqui agora. Então, se eu não gravar vídeo pro canal, vocês já sabem. Nossa, e também o canal é uma bosta também, né? Porque eu não... Meu canal não é monetizado, eu tô gravando vídeo de graça. Já tem quase uns dez anos que eu gravei vídeo pro canal e nunca ganhei dinheiro, né? Então, é isso, gente. Então, eu vou parar por aqui. E é isso. Quando eu tiver com o celular, melhor eu volto. Se não conseguir comprar celular por uns tempos, vou ficar sem gravar vídeo pro canal mesmo, tá bom? Tchau.